...criminalidade, e não assim nada, mas tem que dizer que não está correto, porque nós e o UPP também tem um pouco de pensamento no compadre Chesaki e no nosso programa, nosso mencione, entre outros, que definitivamente se põe mais placa para equipos, para as tecnologias novas. Câmara tem certas hot zones aqui na Aruba, para uma vigilância continua aqui na Aruba e invertir na tecnologia nova para dar confiança no povo, que caso não te vou resolver. Minha outra vista, caso não te vou resolver, o caso falta para resolver, mas o povo não tem confiança que te vou resolver. O trabalho de polícia, eu vou respeitar, mas o trabalho de polícia, eu vou dizer que o povo tem que sentir que vive de um país que tem segurança. O povo grita que tem criminalidade, o povo grita que não tem segurança, mas o povo tem que ter esforço para eliminar Chesaki, e eu quero que Chesaki não, mas o povo tem que ter mas também nós queremos que criminalidade aqui acaba, agora que nós temos um bom sistema educacional, mas o povo tem que invertir de boa educação, mas também invertir dentro da família, que nós queremos, que a família está espelta, que é um fator, que é importante para combater qualquer irregularidade que tem no país aqui, tanto social, criminal, etc. e etc. Nossa, concentra a roupa arriba, rende na financiero, o povo que nós também abre outro aspecto social também, e nós rende na do setor de educação. O povo que nós também abre, rende na nossa, acercasse, certo, rende na parte de de segurança aqui na Naruma, mas também a segurança de fronteira, que é importante, que nós acercamos vários ricos, que nós estamos pendentes de não ok. E tem que isso é fácil, que tem medo, e também uma coisa que é muito perfeita, para se não tem confiança do povo, para que tem cultura de medo, que existe aqui na Naruma. E tem coisa que é estranha, 30 anos passaram com o senhor Betico Cruz acercá-me para vir sobre rivalista, nunca pensamento de medo dentro de mim, e lamentablemente o povo tem que não estão a favor de nossa democracia.